Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de Norsk aqui no canal do Zang Então na última parte nós sofremos algumas incursões dos Elfos Nobres aqui E ainda tá vindo aqui uma delas né E já tão montando outro que aparentemente aqui que o Tyrion voltou pra montar um exército Então a ideia é atacar essa costa aqui o quanto antes Porque senão eles não vão parar de me atacar E eu tenho que pressionar eles lá Esse exército aqui do Half-Dir eu vou tirar ele daqui Vou trazer ele pra ilha como eu disse O exército de Norsk não vai alcançar a gente pra atacar Se declarar a guerra Ele vai vir aqui pra pegar esse exército O Ulfok vem vindo pra cá Porque eu vou mandar você começar a incursão lá Então eu vou passar esse regimento renomado aqui de salteadores Passa esse aqui E acho que não quero trocar nada além disso Mas tudo certo Por enquanto o Eggio Pode ficar por aqui porque eu vou usar seu exército pra passar pro outro carinha depois É beleza Bom, dinheiro não tenho nada pra gastar Deixei um carinha aqui cuidando pra mim A cidade de Nagrara aqui que tamo perdendo E eu vou ter que gravar essa campanha agora mais rápido do que eu estava gravando antes Vou ter que dar um jeito Porque vai lançar a DLC nova dia 12 de dezembro Se você não olhou, entra no canal do Total War Vai sair um senhor lendário pros elfos negros e um senhor lendário pros Skavens Tá bem legal o trailer E com certeza eu irei jogar Obviamente né Porque eu gosto pouco desse jogo Então vamos falar hoje sobre os marcos históricos dos norscanos As características mais impressionantes de Norsca levantadas por mãos mortais e imortais São os grandes monolitos que pontilham o deserto primitivo Esses monumentos ímpios servem como pontos focais para canalizar o poder bruto do caos E os feiticeiros que se encontram perto dessas construções Provavelmente encontrarão seus poderes muito aumentados por sua proximidade Aqueles com a coragem de olhar mais de perto para os monolitos Provavelmente encontrarão inscrições rúnicas na língua nórdica Escritas claramente sobre eles Essas inscrições muitas vezes predizem as sagas dos grandes heróis de Norsca Os campeões do caos Monolitos do caos, como são conhecidos São pedras rúnicas elevadas erguidas pelas tribos nórdicas Para comemoração de algum herói ou rei tribal Lendário Por algum feito de majestade marcial que conquistou essa figura Como a renome Aos deuses das trevas Lá vem a crasca espada de Keane de novo Os monolitos são mais frequentemente erguidos com pedra Mas também podem ser compostos De material mais esotérico Como resultado das qualidades sobrenaturais de Norsca Osso, carne ensanguentada, mármore, pedras preciosas e assim por diante São exemplos de materiais dos quais os monolitos do caos podem ser compostos Tribos mais ricas são capazes de encomendar monolitos para serem criados pelos anões do caos De Zorn Usku Que dizem lançar as grandes pedras rúnicas em latão polidas a um brilho espelhado Que reflete não o semblante do espectador Mas a aparência selvagem do Senhor da Guerra Tá, Nordland entrou em marcha do nada e veio pra perto do meu exército Meu palpite é que no próximo turno eles declaram guerra em mim Para atacar meu exército que tá ali Tá acabando o turno, eu já continuo esse capítulo Porque eles estavam quietinhos até agora Só fui tirar meu exército ali da cidade E só vai pra longe que eu quero pegar uma tesoura aqui Servos bestiais Seus guerreiros são ainda mais eficazes e montados No lobo de uma fera eles investem contra o inimigo com mais ferocidade E quebram mais suas linhas Porém o que eles devem domar? Cavalos selvagens ou uma batida de lobos? Ah, eu tenho mais lobos Então, batida de lobos Minha renda está horrível Realmente estranha essa movimentação aqui Assim, eles não vão me alcançar pra me atacar, mas Ainda assim é muito estranho Vamos pegar essa caveira aqui de 20 mil enquanto eles estão longe Pra eu ganhar uma graninha Enseadas piratas são alguns dos lugares mais sorrateiros do mundo Onde a riqueza de bandoleiros encontra que é refúgio secreto e proteção feroz Parece que hoje é seu dia de sorte Pois seu Atalaia, no cesto da gávea, avisa que encontrou uma pequena caverna insular Onde há um navio negro atracado O navio pertence a uma infame frota de piratas vampiros E há marinheiros zumbis carregando baús de tesouro para dentro das embarcações Neste exato momento É uma oportunidade de obter uma bolada Mas não espere que esses cães do mar desvivos abram mão de tamanha riqueza Vamos saquear, é óbvio Estamos aqui pra isso E é um exército bem sinistrinho, hein? Gostei do nome Ao Ok O Ulf que está montado no seu mamute Porque ele disse que não compensa você sair e descer dele Não tem nenhum inimigo digno dele enfrentar aqui Então ele vai ficar no mamute mesmo Coloca aqui vocês aqui Vocês podem ficar aqui Vou dar a volta com vocês, tentar pelo menos Vocês aqui também pra pegar os projéteis deles Se bem que pode ficar aqui O mamute aqui, o outro Escalpe e o lobos Vocês escondem aqui Começa Vamos pra cima As carruais podem se esconder aqui Vamos tomar muito tiro de canhão aí Até chegar lá Vamos andar, meu querido Vamos andar Tenta se jogar em cima dos canhão dele já O mamute também vai em um Nossa, o Leviathan puto que deu uma ameaça intensa Sobre o Ulfric Estranho Minha guarda das profundezas vai ser meio difícil de bater Com meus salteadores normais Estranho Estranho Nós estamos esperando o tubo de canhão Sim, Senhor Lua-nos Lua-nos, mortais Nosso Estranho Muito bem Sim Estranho 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 A gente está fazendo um tubo de marinheiros Estranho 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 Deve mandar um barcolas aqui Lá vem a presa do mar Você gosta de barco, não gosta? Caraca, meus calpelúpsos foram comidos Sai daí, que eu nem tinha visto O projeto da galera não é brincadeira O que é brincadeira, a minha infância não estaria parando de avançar do nada Isso é brincadeira O que é que tem que ter com o Leviathan? Pelo que vimos não vai ser fácil Ele está apanhando muito ai Posso até tirar vocês, nem precisa mais Plata da Lucha Não se espalha Trava-nos para o Carnaval Vamos ao fogo de quebra O guarda tá aqui no meio Temos um look aqui A gente está borrindo Ele está trocando Para cima aqui meu, para escapar não Lobinho, acho que derreteram, comeu um salteador mano, devolve, cosco de volta Vamos ver se esse saco valeu a pena agora, vou sacrificar para ganhar mais ainda Bom capitão de mar, essa pessoa tem pleno domínio dos meandros da navegação, conquistou vitórias em várias batalhas navais Mandíbula das selvagerias, capelopes com armadura Carapaças blindadas e enroladas com tendões sanguinolentos, cobrem-se os assustadores e vorazes matadores Enseada pirata oculta, enseada pirata servia de depósito para enormes porções de tesouros e itens roubados nos quatro cantos do mundo Mas chegar até lá não era fácil, quando o almirante vampiro o leme do navio negro viu você chegar, não pensou duas vezes, convocou uma horda de tripulantes e criaturas sombrias para a batalha Após levantar os flibusteiros mortos-vivos, você saqueou o navio e a caverna oculta O resultado, uma gorda poção de espólios É realmente para Norska nerfado, normalmente seria 20 mil, eles ganham 10 Transmorph Graeling Esse monstro abjeto vem de uma das sete tribos domidantes de Norska e atrai scalpelobos mais fortes que a média para uma grande caçada Espada grandeza A espada grandeza é uma arma pomposa com rico pomo e que confere mais força ao portador no calor da batalha Tá, agora vamos voltar aqui Desafiante eterno, mais dano perfurante Pode ser Cuidado a beber demais e encontrar vantagem quando o deus do escuro estiver ouvindo Eles podem fazê-lo cumprir o que disse Verdade Se tem alguém que sabe disso é o Ulfric Tá, aqui eu já construí um negócio de scalpelobos Então vou melhorar esse aqui da infantaria Vou construir Esse daqui Para liberar os salteadores Aqui dá para fazer alguma coisa Aqui eu nem preciso focar tanto mais em recrutamento Porque o meu exército está tudo do outro lado É mais em dinheiro mesmo Dá para melhorar essa cidade aqui Vamos dizer nove turnos Vai demorar um pouco Bom, aqui você pode construir isso aqui de reduzir a manutenção Já me ajuda O que eu faço com esses 7 mil agora Talvez melhor a Bahia Polar Para não ficar tão vulnerável Fiore dos Troços também Vai que alguém dá louco de dar a volta aqui Para me atacar, né Seafang's ready Seafang's ready Esse regimento renomado de lobos Provavelmente eu vou colocar para o exército do Halfjir Aqui Inclusive eu vou recrutar um herói aqui De scalpelobos Tengasmorphs para ele Carl Odin Caraca, Odin, mano O lobo Bom, meu senhor já tem esse espreendedor diabólico, né Então O ideal seria colocar esse forte aqui Então Carl Bem-vindo Carl Quantos lobos eu posso pegar? Sete Caraca Só espera aí, Carl Venha, Elastar Você não pode navegar em águas profundas Nem eu posso, aparentemente Os monolitos servem como comemoradores de heróis e reis Repositórios das histórias do povo nórdico Mas também servem como marcadores de territórios tribais Ou como posses de bandos de guerra Os monolitos rapidamente se tornam locais de peregrinação entre as tribos do norte E a maioria dos nórdicos não passa por um sem deixar uma oferta de algum tipo Pelo menos Ou pelo menos recitar a saga nele escrita Os nórdicos acreditam que os próprios deuses vigiam os monolitos Protegendo-os da devastação do tempo e julgando o valor daqueles que os precederam Às vezes os monolitos permanecem vigilantes diante dos montes de pedra dos campeões caídos Onde os corpos dos heróis mortos costumam ser enterrados com suas armas e armaduras Tornando-os um alvo tentador Embora difícil Para os ladrões de túmulos Perderam a espada de Kane Ou ainda estão com ela Ou ele aumentou o poder dela já Pode ser também Além dos monolitos As terras de Norskis são salpicadas por grandes salões das várias tribos Estruturas de palha expansivas Construídas de carvalho e pinheiro Onde as tribos se reúnem para bancantear-se e acariciar E se preparam para suas campanhas de saques e matança contra seus inimigos A maioria dos salões norscanos são estruturas maciças Mas poucos são titânicos mesmo para os padrões do norte Eu sinto que Norgeland queria me atacar Mas ele se esqueceu de declarar a guerra O grande salão dos Nargir Que fica na terra dos Skelling Ou o grande salão de Strovengard Lar do temível Aegil Strybjorn São apenas dois exemplos grandiosos De grandes salões verdadeiramente lendários Há também o grande salão de Urslu Lar dos ferozes fiordes dos Urslu E do infame Bjorg e seus Homens Urso Tá aí um senhor que eu quero que lance hein Será que é tipo o Bjorne do Hobbit? Quero Acabando turnos, peraí Um cara que vira urso, mano Por favor, Creative Assembly Lance agora Valky, a Sangrenta e o Bjorg aqui Ah, esse aqui eu já li Mesma coisa Ah, eu queria ver o que negócio de equipamentos do Ah, esse aqui eu não vou usar nem ferro Regeneração é interessante Bandeira de salteadores do ferro negro É interessante Não vou aumentar ainda de pilhagem Corrupção, bandeira Essa bandeira aqui eu não acho muito boa não Mas eu vou deixar por enquanto E nesse aqui Eu quero que você coloque esse aí que a gente ganhou agora Que ajuda os lobos Porque você vai ter lobos Põe essa bandeira pra você Essa aqui de regeneração também é pros nossos lobos Armadura pode pôr essa Força da arma Tá, pega esse aqui do Eagle Porque eu não vou usar ele É isso aí Tá, Ulfric, eu quero que você Calma lá, calma lá Eu acho que eu tenho que fazer você vir aqui Senão vai bugar tudo Aí eu mando você vir para Cá Faz uma emboscada Pra gente enganar os elfos Traz o Ralf de ir pra cá Passa tudo isso aqui pra ele Tchau, Eagle Porque minha renda ficou negativa agora mesmo Porque eu não entendi Três, seis, oito Então tira um desse Tira dois desse É o que dá pra manter no momento Entendi porque minha renda ficou negativa E aí Coloca o herói no exército de você Por enquanto vai ficar assim Que eu não consigo recrutar o regimento renomado Com esse dinheiro que eu tenho Coloca aqui a cólera de novo Terminante construiu muita coisa Pra gente ter condições de Ter um dinheirinho, né Assim que eu bater no exército do Alastar Eu vou começar a andar aqui pelo Pelo mar pra contra-atacar Eu acho que eles devolveram a espada Pra falar a verdade Depois existem fortalezas Fortalezas nórdicas não são tão ostensivas ou grandiosas Quanto as erguidas pelas nações civilizadas do velho mundo Mas ainda assim Essa rapidez bárbara Tá, tradução errou aqui Essas fortalezas bárbaras São posições altamente defensáveis Governadas pelos reis e senhores da guerra Mais poderosas da terra As fortalezas do caos Contam entre elas O Forte da Perdição A Cidadela Proibida O Altar da Colheita Carmezim E a Torre de Krake A grande fortaleza de Ormifel Também existe nas terras dos Sauros Erguidas no local onde o grande herói Saur Ormir Derrotou uma temível serpente E colocou seus ossos em seu trono Séculos depois O rei Saur, Ugra Comedor de Troll Marchou para o sul Ao lado do Escolhido Eterno Azavar Kul E destruiu as muralhas De Kislefe Levando os escobros de volta à Norska Para reforçar as antigas defesas De seu assento ancestral Lá vem o Luen agora Em um ponto Ulfric é um andareiro Que liderou um exército de guerreiros Para conquistar a rapidez do demônio E sua amante profana Cortando os braços de Babayar E fervendo-a viva Em seu próprio caldeirão Afém de roubar o grande navio Conhecido como as presas do mar Não está entendendo mais nada Olha, o que eu falei para vocês Daquele mod que equilibra o level Dos senhores O Teodoric Gausser Ele quase não lutou nenhuma batalha Mas ele está no mesmo nível que eu Então todos os senhores lendários Das facções Estão no nível perto Ou se não igual Do Ulfric Que é o meu senhor lendário Para não ter esse negócio De eu estar no nível 40 Sei lá Enfrentar meu rival Que está no nível 2 Por exemplo Então tem um mod Que já está resolvendo isso Origens Deixa eu ver se vai dar tempo De ler as origens Que pode ser que seja bem grande Provavelmente Provavelmente dá para começar Só esperar voltar Um turno novo Então tem que parar De ler aqui Golpe selvagem Muitos conflitos São decididos pela força Da primeira investida Homem sai voando Pelo campo de guerra Frequentemente em pedaços Mesmo antes De o combate selvagem começar Uma investida Bem sincronizada Acaba com a moral do inimigo Bem como com o corpo dele Os vitoriosos podem ser cobertos De sangue e suor Mas essa sempre foi a cor da vitória Aqueles na liderança da investida Buscam ainda mais emoção Ainda mais sangue Conforme as batalhas Se tornam maiores O número de mortos aumenta E as gotas de sangue Sempre fluindo Você tem que transformar Em rios vermelhos É isso aí Tá Qual que é a minha situação Aqui agora Eu poderia atacar o Theodric Que está moscando aqui Um em marcha Eu poderia tentar descer O Ufric aqui E me arriscar De enfrentar dois exércitos Juntos O que definitivamente Não seria nada bonito O que fazer agora Eu definitivamente Devo ter força suficiente Para Bater em dois exércitos Juntos com o Ufric Quer dizer Não sei A Bretonha Deve estar com uma cavalaria Bem ferrada Já Fora que São dois senhores lendários Aqui Não é só qualquer coisa Não E eu vou tomar atrição Se eu tentar sair aqui Agora Acho que eu vou esperar Mesmo Para ver se eles Vem para cima de mim Por que minha renda Desceu tanto Não estou entendendo Não Estava 700 Eu não recrutei nada Só esse senhor aqui Que aumenta 300 Ué Então tá bom né Fora que tem esse barco Aqui também Que ele tá voltando Aqui para cima de mim Só porque Tá pensando em Passar aqui para o rio Aí se eu vier para cá Pode ser que esse cara Me ataque aqui depois E aí vai vir esses dois Aqui Eu não vou ter exército Nem ferrando para lutar Contra a 13 Então vamos lá Vamos aguardar Nossos inimigos Cometerem um erro Posso querer Acabar a campanha Meio com pressa Por causa da DLC Que vai lançar Mas eu também não quero Matar meu exército Origens Existem muitas teorias Diferentes Entre os estudiosos Do velho mundo Sobre as origens Dos norscanos Alguns afirmam Que os norsicos São descendentes De demônios Uma raça de monstros Sedente de sangue Cuja própria existência Está em desacordo Com a ordem natural Enquanto outros Argumentam Que eles são Uma raça de gigantes E parentes Com os habitantes Dos reinos ogro Outros ainda afirmam Que os nórdicos São criaturas Sobrenaturais De gelo e neve Nascidas dos ventos Impedosos do inverno Na verdade A etnogênese Dos nórdicos Começa com seus ancestrais Uma antiga tribo De bárbaros Que há muito veneravam Os deuses do caos Particularmente O deus do sangue Carnefe Esse é corne Aqui Não sei se chama Carnefe também As sagas antigas Registram que Durante os eventos Cataclésmicos Da queda dos antigos Quando o caos Surgiu no mundo Que tribos de humanos Primitivos Fizeram uma causa comum Com as ordens demoníacas Criando pactos profanos Com os senhores Das trevas do caos E ligando seu povo A sua adoração Assim nasceram Os primeiros Dos guerreiros do caos E os nors Estavam entre as primeiras Tribos a comprometer Suas almas com o caos Ao lado dos ancestrais Dos kurgan e hung Montando como a vanguarda Das ordens do caos Essas tribos bárbaras Mortais Trouxeram a ruína E devastação Sobre os reinos Brilhantes dos anões E elfos E assim foram os bastiões Poderosos de ordem Humilhado Por seu ataque brutal E incontáveis milhões Foram mortos Mas se são incontáveis Como é que são milhões? Hum Os registros Muito posteriores Dos clãs norscanos Anões Sendo mais significativa A crônica Do terrível Ingvar E Orvarson Fazem menção A várias tribos Específicas De humanos guerreiros Superando em muitas Tribos imperiais Em sua selvageria E belicosidade Migrando E se instalando Nas partes mais ao norte Do mundo antigo Acabando o turno Caraca Você não toma atenção Nem no redemoinho Estrito Regimes não podem ser mantidos Sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos Empolvado Com baixa ordem pública Tem um lugar Que eu não estou cobrando A renda Não estou cobrando todos Onde que eu ganho mais? Aqui Aqui Dá para construir Algumas coisas ainda Já está construído Poderia construir Não poderia não Não tem dinheiro para nada O Luen está voltando Nossa Que merda Queria navegar aqui Vamos fazer uma visita Aqui em Langili Eu vou pegar aqui Quem sabe Minha primeira Cidade importante Corrone Já que o Luen Abandonou ela Próximo turno Eu vou terminar De pesquisar O meu negócio Para dar bônus Contra os elfos negros Aí eu vou pegar Aqui o que me ajudou A lutar contra a Breton Esse aqui No caso Bônus contra a Grandes Vai ajudar bastante Sendo estas as terras Que mais tarde se tornaram O Kislevi Nordland E Ostland Os mais significativos Entre esses grupos Foram os Ungols Os Sombrios Os Hopsmen Que adoravam Os Thor E principalmente As selvagens tribos Norse Como os Guerreiros Brutais Do Feroz Clã Dos Lobos de Ferro E outros A imigração Das tribos do Norte É datada De maneira confiável Das Crônicas Dos Anões Nórticos Como tendo ocorrido No ano de Menos 1012 Antes de Sigmar O que o levou Cerca de 20 anos Antes da imigração Posterior Da passagem Do Fogo Negro Dos Humberokin Teotokin Merokin E outros Precursores Imperiais Os Norse Se estabeleceram Em suas novas terras Invadindo e pilhando Seus vizinhos Por recursos adicionais E chamando a atenção De suas divindades Maléficas Lendas Imperiais De antes da era de Sigmar Narram como Têm sido levadas Ao limite Pelas conquistas dos Norse As tribos do sul Se uniram Em um grande exército Para empurrar os Norse Para as terras Mais ao norte Da bacia Raik Confinando os assaltantes Brutais As terras Acima das montanhas Do meio Por séculos Outros clãs Norse Foram levados Ainda mais Para os próprios Desertos do caos Onde acreditavam Que as tribos do sul Haviam perecido Entretanto Não era esse o caso E era Nessas terras profanas Que os Norse Eram capazes De se entregar Mais livremente Aos dons Dos deuses do caos E se conectar Mais profundamente Com os aspectos Mais sombrios De suas crenças Violentas Esses saqueadores De na armadura negra Retornavam Aos seus parentes Em navios de guerra De proa negra Subindo Para liderar Seus parentes Na guerra Cara, que é da onde Surgem todos esses barcos A gente começa A pisar na água A gente vai fazendo Confederação Visões sinistras Seus videntes Lhe dão aviso Eles receberam fortes Porém vagas Visões de perigo iminente Os deuses não disseram Que caminho tomar Mas eles querem Que você saiba Que a maioria deles Será cheia de dor E não entre seus inimigos Prossiga com cautela Ou o caminho adiante Estará lavado Com o sangue De seus próprios guerreiros E perder posição Ou perder alcance De movimento e campanha Mas pelo menos Ganha resistência à magia Definitivamente isso Fazer o que? A única destino Adequada Para esse magra Para os presunços É virar picadinho Exatamente E então Vamos colocar aqui Essa pesquisa é muito boa Da Bretonha 750 Dá para desembarcar Aqui já? Dá Opa Sem querer Comprei a missão Norte A gente está saqueando A Bretonha Aqui Está com previsão Do Ulfric Sem querer Saquei a seguinte região Languili É agora Ao chegar em solo Dos saqueadores E começar uma campanha Impiedosa de destruição Vamos lá Sobe aí Preparando O saque Eu ia atacar os elfos Mas já que a Bretonha Decidiu se meter no caminho Agora E o Luen Está completamente perdido No reino dele Provavelmente ele chega em margem Aqui no próximo turno Para defender Languili Mas aí eu mato ele Porque a cidade dele Está com muralha E não tem guarnição Esse é o plano Pelo menos Minha renda agora Foi para mil Porque eu reduzi a manutenção Do deserto do Ulfric Provavelmente Coloca isso aqui depois Para diminuir a renda Ou Diminuir a manutenção Sempre confundo os termos Ignora Será que alguém vai querer Negotiar comigo Alguma hora Você gosta de mim Mas não quer fazer acordo comigo Quem sabe um dia Ok Vamos ver o que vocês vão fazer agora Bretonha Como uma das primeiras tribos A estabelecer a bacia do Raik Os Norse Também podem ter participado Do massacre das tribos Agrícolas pacíficas Que haviam estabelecido A área anteriormente Provavelmente Ao lado do Hopsman E dos Teutogins Os Norse também são conhecidos Por terem disputado Poderosamente Com os Udoses Desculpa Tendo invadido E despojado As terras de seus inimigos Em inúmeras ocasiões Em nove de depois de Sigmar Os Norse Sob o alto rei Sob o alto rei Cormac Machado de sangue Atacaram a cidade capital De Udoses E mataram o rei Ophila E toda a sua família Famila E toda a sua família Crucificando seus corpos Nas paredes Do seu próprio palácio Bárbaros guerreiros Mesmo além dos Teutógonos Ou dos Ungoles Os Norse Sempre foram uma desgraça Para seus vizinhos do sul Desprezados E temidos Por sua brutalidade E habilidade Consumada em guerra Foi apenas sob o domínio De Sigmar Heldenhammer Que os ferozes lobos marinhos Dos nórdicos Foram mantidos Afastados E finalmente expulsos Do império Por todo o tempo Para povoar Sua desolada Terra natal Nos desertos do caos Como a raça escolhida Dos poderes destruidores Os nórdicos Consideravam Seu direito E dever Abater e saquear As tribos do sul Abatendo todos Os que usavam Se opor a ele Virtualmente Sem contestação Até o surgimento Do abençoado Sigmar Satisfeito Com a ferocidade De seus servos Os deuses das trevas Concederam aos Norse As bênçãos do caos Aumentando seu poder Indomável E tornando-os Lobos entre ovelhas Para sempre Nas margens Das terras do sul Os Norse Se tornaram Uma temível raça De guerreiros habilidosos E muitos vicegerentes Dos deuses das trevas Haviam servido Como conselheiros Dos clãs do norte Guiando e moldando Seus destinos Preparando os Norse Para seu papel De precursores Do fim dos tempos As depredações Dos Norse São descrindas Em termos grandiosos Pelas lendas Da era de Sigmar Falando de nórdicos Enormes Enfeitados com Um pesado Prato Um pesado Manto preto Empunhando Machados brutais E escudos Escudos mais altos Do que qualquer homem Acabando aqui O turno Esse ataque que eu estou fazendo Tem chance de dar muito ruim Alteração dos ventos de magia Bom, eu nem uso magia Então O que me ferrou agora Foi essa situação aqui O que eu posso fazer Nesse caso Eu tenho um exército Aqui que está mega fraco Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar ele de isca Ralf de Se esconde no mato A gente vai tentar pegar O Luan de surpresa O exército dele está bem fraco Eu só tenho uma cavalaria Ali que presta Até então O que eu faço Com esse dinheiro Muito louco Como a renda Oscila pra caramba Tipo Eu saqueei E foi pra 1400 Aí agora Está 100 É muito doido Isso Tal que eu não gostei Nada Que o Corhill Está vindo aqui Pra cima de mim E aí É realmente Um problema O que eu posso fazer Eu queria muito Construir um negócio De De renda Mas vou ter que Colocar mais guarnição Porque eu não sei Onde ele vai atacar Talvez colocar Algum senhor lá Também Pra ajudar a defender Ele já perdeu Bastante do excesso dele Com atrição Acredito eu Então não estou Tão preocupado assim Espero que dê Certo Emboscada Senão vai ser Bem chato Queria saber Se Norgil Também está em guerra Com a Bretonha Pra estar aqui Do lado De cavaleiros Nórdicos e viveram Para falar sobre isso Aqueles que tentaram Foram simplesmente Massacrados Violentamente E deixados em sacrifício É o deus da guerra Descarado dos Nórdicos É agora Lá vem a emboscada É agora Pegou Eu não acredito Eu não acredito Que não pegou a emboscada Mas eu vou pra cima dele Mesmo assim Não pegou a emboscada Mas foi uma surpresa Não faz sentido Esse exército Foi visto Antes da emboscada Mas enfim Ok Não temos leitos de magia Nossa pantaria É bem superior a deles É só literalmente A gente chegar ali E bater de frente Que a gente ganha A linha de frente O problema É a cavalaria Mas aí eu tenho As unidades de projétil Pra fazer isso pra mim Então eu vou separar Elas aqui Que eu não sei Da onde que eles vão vir Então eu vou separar Igualmente aqui São dois grupos De cavalaria Que tem que me preocupar Lobos Vocês são antigrandes Então se eu mandar vocês Pra cima da cavalaria Deles Mesmo que vocês Tenham ameaça Eu vou deixar vocês Tudo junto Que aí pode ser Que ele dê certo Luen Mamute Fica aqui no meio Vamos lá Fico muito feliz Que o próprio rei Em pessoa Tenha vindo receber O Uffric Aqui Devo considerar Isso como um desafio Aceito? Espero que sim Então vocês Vem encher o saco Dessa galera aqui Aí você Certo essa galera aqui Pera aí O outro já quer vir Pra cima do Do Uffric Aqui Enfrente-me Luen Leoncur Toma um preso Do mar aí Bretonha Bem-vindo Ao meu desafio O paladino O paladino é anti-grande Então pode ser Que ele tenha Uma grande chance De derrubar aqui O nosso mamute Se não tomar cuidado Tá Vem pra cá O ideal é vocês Deixarem o Uffric Brigando aí Gente Ignora todo mundo Tá aí Então aqui Essa galera aqui Vocês eu quero Pegar essa galera aqui Vocês Escalpe o lobozinho Pra cá Aí vocês eu quero Aqui entre as árvores Atirando na galera Luen fugiu de mim O que que eu tô brigando Aqui Relíquias do graal Não foi pra isso Que eu vim aqui não Luen Uma donzela Aqui Não consigo Colocar nela Bom Vocês podem Incomodar ali Aquela galera ali Seguidores de Uffric Pegam esses arqueiros Camponeses Pelas costas Tirem o mamute Um pouco daqui Que ele tá apanhando Bastante Vou ajudar vocês Aqui nessa cavalaria Aqui ó Vou ajudar essa galera Aqui Ignora o Luen Vocês podem Comodar o Luen Colocar essa galera Aqui pelas costas Lança eles Cavaleiros missionários Aqui Eu quero ver eles caindo Mano o cavalo tomou um headshot Aqui tá lutando Como assim bicho Vamos perseguir Porque ainda não matamos todo mundo Pega esse paladino aqui Vocês são rápidos Aqui temos 14 14 11 O Luen fugiu Vou tentar chegar perto dele aí Mamute Pra pegar Sobrou 5 Tudo certo Vou tentar chegar ali perto Porque eu preciso Que a gente Pegar aquela galera Vocês podem atirar Que tá mais longe Lá Machadolas Nas costas Isso aí Vem tomar o tempo que tem que cuidar Porque o cavaleiro verde pode aparecer Pra defender Em alguma batalha deles Aí é difícil matar o cavaleiro verde Como vocês bem sabem Vocês assistiram a campanha Eu acho que não consegui perseguir ninguém mais não, é isso aí. Tá bom. Vamos sacrificar o Luen e seus paladinos em nome dos deuses. Quem tomou cara com oito picos? Os anões, parabéns. Muito bom. É Luen, não foi dessa vez, meu querido. Enfrentando a extrema oposição de Sigmar Heldenhammer e um exército unido de várias tribos e ainda sofrendo com a perda do Alto Rei Varag Pega-Cranius em batalha durante o ano anterior, os clãs Norse foram incapazes de se defender com sucesso contra o ataque do Sul. Embora os nórdicos lutassem como ursos enlouquecidos na defesa de suas terras, eles foram finalmente forçados para o norte pelos exércitos dos Umberogen, Udoses, Taleutens e Cherusens. Fugindo pelos rios do Nordeste, os Norse foram forçados a enfrentar as ferozes tribos dos cavalos Ungol, mas foram capazes de lutar através deles para chegar ao país Troll. Lá, as sagas nórdicas registram a posição final do poderoso Ekio Coração de Sangue, um guerreiro gigante de grande renome e poder incrível que impediu o avanço das ordens de da Ungol por tempo suficiente para permitir que seus parentes fugissem para os desertos do caos. A tradição oral registra que Ekio, orgulhoso ao ponto da loucura, por ter cortado sua própria cabeça do pescoço para negar aos Ungol o prazer de matá-lo. Depois de muitas dificuldades, os Norse finalmente retornaram à Norsca, mas em vez do refúgio seguro que esperavam, encontraram sua terra natal ancestral ocupada por muitas raças estranhas e bárbaras. Acabando o turno... Ficamos o atributo... Ô caramba, fissura oculta, esse não é o nome do atributo, tá? Entre os altos picos e nevados, um grupo de batedores descobriu uma passagem escura que leva ao coração da montanha. Seus xamãs dizem que não é uma caverna comum, e sim um portão para o vazio, concedendo acesso direto às energias do caos. Eles dizem que podem ouvir os próprios deuses sussurrando lá dentro, prometendo uma nova e terrível força aos que ousarem se aproximar. Você devia mandar alguém investigar. Pega esse aqui, enviar os salteadores. Ganhamos o atributo aqui regicida por derrotar o Lu em Leoncur. Parece que o rei não sobreviveu dessa vez. Muito bem, vida longa ao rei. Derrotou o Lu em Leoncur. Bônus investido a mais 10%, custo de recrutamento a menos 20% para a unidade de cavalaria. Talismã do vigor. Aqueles que portam o talismã do vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muito excedem a norma mortal. Vamos colocar aqui, então, esse talismã... Interessante isso aqui, hein? Mais liderança lutava até a Bretonha, mas eu prefiro a resistência. Deixa pra você. Você vê que a resistência física é bem melhor, né? Tá, agora a Nordland está fazendo circo em Kuhnone. Se eles pegarem Kuhnone pra mim, ótimo. Se não, eu vou ter que atacar eles depois. Vamos colocar agora... Força da arma... Força da arma... Vou fazer o circo aqui em Lunghile. Bom, para de lutar na muralha, eu vou tirar o frigo do mamute dele. Esqueci de tirar ele do mamute, calma aí. Desce aí, meu querido. Salva. Temos um Cavaleiro do Grau aqui, que vai ser chatinho de lutar, mas... Nada impossível, vamos lá. Ok, vamos atacar sempre do cantinho aqui da muralha, a parte esquerda. Só estou colocando o timer aqui, eu esqueci. Então, essa parte da esquerda aqui que está vindo nosso reforço também, vamos atacar daqui mesmo. Vamos mandar os solteadores na frente. Você vê que eles estão bem machucados já? Vamos mandar direto os solteadores aqui. Com o Ulfro aqui. Dark Power! Bacana o grito de guerra ali. Projéteis aqui. Vocês todos aqui. Salteadores, subam aqui, eles vêm para cá. Eu não sei se eu consigo subir na escada, acho que não, né? É, isso é triste. Mas de boa, vem quebrar o portão para mim aqui então. Então, vou esperar a gente começar a bater ali nos... Para os arqueiros deles, senão eles vão começar a destruir meus lobos. Tenta vir aqui vocês, arqueiros. Ou, arqueiros não, salteadores. Abraçam as paredes! Abraçam as paredes! Rapidamente! O Ulfro estava precisando dar uma esticada nas pernas, né, Ulfro? O Ulfro estava precisando dar uma esticada nas pernas, né, Ulfro? E lá vem a presa do mar, de novo. E lá vem a presa do mar, de novo. Que é um momento bem burro deles. Ah, quem veio aqui defender as terras. Cavaleiro Verde Ele viu lá, sei lá, da dimensão dele que o Luen fez merda, né? E decidiu vir aqui consertar Pra vocês, chega ai. Pode ser andando até que a gente suba na muralha. Beleza, Ulfric ta na muralha Agora o difícil é dar um zoom legal na muralha aqui, porque a câmera é uma beleza. Como é que ta acessando as minhas unidades falando isso? Ou ta de burro? Chegou aqui nos escudeiros da infantaria, hein? Chegou, não chegou, não sei, eles não subiram direito ainda. Sei que eu vou começar a colocar aqui umas unidades de projétil já. Mamute Chega ai Já estamos batendo aqui nos arqueiros deles Uma dessas ultradores aqui perto também, pra atacar no portão. Estamos quase quebrando Pressiona ali no meio, deixa os bárbaros salteadores lutando aqui, que eles aguentem melhor. Vocês não estão parados, tá ficando meio difícil de acertar alguma magia em vocês. Mas provavelmente vocês vão querer vir aqui defender o portão, né? Não? Não sei. Talvez... Vou soltar aqui, pra acertar algum de vocês. É... não muito, mas ta bom. Vem aqui pegar esse paladino agora. Agora corre aqui pra dentro, ataque essa galera. Eu ia perder muito mais, ta que eu não corro neio. Espero que Nordirland faça a pior parte do cavaleiro pra mim. Opa! Aí é um problema. O cavaleiro verde chegou aqui. Calma lá meu consagrado. Vou até tirar meu herói também, velho. Não quero perder ele não. Pressiona aqui. Pressiona aqui. Aí montou ele no general dele. Se todo mundo correu, só vai sombrar o cavaleiro verde. Esses daqui estão só aqui pra tomar lança, né? Não tá fazendo nada. Acho mais legal a câmera corretar de cima nesse caso. Não sei por que. Eu não sei, de jeito parece que ficou horrível. Acerta aquele amarelinho ali? Ae, acertaram. Aí volta só agora matar o mesmo cavaleiro verde. Que com certeza é uma ameaça intensa pra todo mundo que eu tenho aqui. Ainda tem uns cavaleiros do grau lá no fundo. Não sai na balavel não, né? Tem a galera disposta a lutar ainda, velho. Ela não sai na balavel não, não sai na balavel não. Eu tenho elas ainda no fundo. Ela está na balavel não, mas eu tenho que aprimorar mais. Já estão no fundo, só acelerar por que a batalha já está praticamente acabada. Pronto Ok, a gente vai ocupar com certeza Não vou pilhar isso aqui não Porque eu preciso ir para o meu exército Desloca qualquer personagem para a seguinte região Leonese Para infelicidade de Ulf Que as sequências de pilhagem não foram suficientes Para atrair o herói Porque eu peguei a cidade também né Ao menos até agora Enquanto perfuravam Campones após o outro Em uma das fazendas pilhadas de Cornet A sorte sorri para o vagamundo Como se fosse uma dádiva dos deuses do escuro Um dos prisioneiros prestes a ser empalado Deixa escapar que há uma pequena construção Na costa de Leonese Que ele jura ser muito valiosa ao cavaleiro Após receber a garantia de que sua vida seria poupada Em troca de mais formações Campones afirma que essa não é uma construção qualquer Ela contém os restos mortais de um rei bretoniano Morto há muito tempo E é considerada uma das maiores relíquias do reino Além disso, ela guarda um tesouro Repleto de joias preciosas E outras heranças majestosas de valor imensurável Com movimentos perpendiculares de sua espada gigante Ufric divide o Camponês em quatro pedaços sangrentos Antes de convocar seu bando para marchar em direção ao sul Rumo à misteriosa construção Após atacá-la Ufric certamente tornará a realidade O tão desejado duelo É inevitável Adorno de obsidiana A merecência de um gênio confinado à obsidiana negra É suficiente para enfraquecer feitiços inimigos Escudo de pitolos Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul O escudo de pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis O que eu queria tentar fazer agora aqui É deixar o meu carinha aqui, o lobo, dentro da cidade E o Ufric do lado de fora Por quê? Se eu deixar ele do lado de fora Um desses dois que vai fazer cerco E o outro vai atacar o exército do lobo que está do lado de fora Que é mais fraco Para evitar isso eu vou deixar ele dentro da cidade Assim o Ufric vem de reforço de qualquer jeito Carl, vamos aumentar o ataque corpo a corpo A influência dos deuses do escuro Afeta até a ferocidade do ataque de seus servos Aumentando em muito poder e alcance E para o Ufric a gente coloca a força da arma de novo Aqui a gente já coloca uma guarnição Esse aqui não dá reposição, infelizmente Não tem nada que dê reposição pra mim Na ordem pública ajudaria muito aqui Já que eu vou mais recrutar no outro Então vamos construir Esse que dá corrupção em províncias adjacentes Que ajuda a nossa conquista Tá, o Corírio já está em cima da minha cidade basicamente Bahia Polar até tem guarnição Dá pra estar melhor Mas é o que eu tenho pra defender Então, mais uma vez Eu acho que eu vou ter que pedir seus serviços É meio urgente Acredito que temos o suficiente pra ganhar dele Mas Por precaução é melhor você Dar uma força aí O cara tá com a espada de Kane E aí não dá pra brincar A congregação dos Bjorlin Melhor aqui o... Esse negócio aqui, esse aqui também Ou já tem alguma de cidade lá Pra reduzir a manutenção que dá pra melhorar Nada, nada Melhor aqui o porto também É bom de jogar de norte Porque você pegar uma colônia élfica Já que você tem vários portos Ajuda pra caramba Precisa de 1.700 Então é só cancelar aquele porto Que eu mandei construir aqui na frente E aí eu construo aqui Pra reduzir a manutenção do meu exército Pronto Isso é Stonks Agora vamos passar o turno E esperar que Nordland faça a função dela ali Ou perca o exército dela De qualquer forma A corrona vai ser minha Entre essas tribos estranhas Havia uma raça de selvagens primitivas Que eram parentes das tribos humanas mais antigas Que haviam se tornado os homens bestas originais Homens fera, no caso Bem como as tribos Kurgan Sedentes de sangue das estepes orientais Os Norths não seriam negados No entanto E em uma guerra feroz de conquista Eles massacraram ou subjulgaram Todas as outras raças da terra Até que se tornassem a força dominante Foi a partir dessa guerra de conquista Que as linhagens desses povos bárbaros Se misturaram E uma nova nação Ainda mais feroz de guerreiros Foi forjada Os Norsecanos Próxima parte Vou falar sobre a grande invasão dos Norse Mas por enquanto Paramos aqui O vídeo já está De veras bem grande O Dalhard vai lá salvar a Coroné Os dois vão lá A parte boa é que a Dalhard está em marcha Eu vou abusar disso Tadinho do Dalhard Tadinho do Dalhard Temos esse problema aqui do Corheel Agora para resolver Vou resolvendo essa parte Para não ter que deixar para a próxima Então vamos lá Ok O exército deles é composto Por maior parte por arqueiros Contanto que eu consiga desestabilizar Desestabilizar A linha deles ali de frente A gente tem alguma chance de vitória Até poderia deixar aqui Ih, não tem modo escaramuça aqui Ah, modo escaramuça é literalmente Em qualquer lugar que eu quiser Eu posso, tipo Dar aqui um beijo Na cara dos arqueiros já O Correio está do outro lado aqui Pode ser que dê certo isso Vamos ver Vocês eu vou deixar aqui Para incomodar aquela galera ali Mesmo vocês tomando muito tiro Eu só quero que alguém segure as flechas Até que a gente chegue perto Depois disso É só Distribuir machadada Vem para cá vocês Começa a pausa O restante aqui Vem para cima Surpresa, malf***** Nunca foi tão rápido Dar uma investida em alguém Já estou tomando debuff aqui Correio já está puto Vindo para cima de mim Vem pegar os amos de prata Calma aí Que eu vou ter que parar Minha linha de frente aqui Para tomar essa investida De cavalaria que está chegando O ideal é você tomar a investida parada Não andando Senão você toma só mais baixas Agora a gente já cerca essa galera aqui Ajuda ali Trolls Plantarias Não vou escapar não Vai em cima Vem pegar os arqueiros aqui Trolls também vai lá pegar os arqueiros Deixa que essa galera Deixa que essa galera persegue Slaughter Slaughter Vem para cima dos arqueiros aqui Ignora o resto É até melhor que o O Rio esteja perdendo tempo Em minha infantaria E vai te seguir meu general Porque dois tapas Eu morro Quem sabe Quem sabe Quem sabe O resto de minha infantaria chegou aqui É muito bom Porque agora é só a gente sair flanqueando todo mundo Trolls Trolls do gelo Flanquei aqui Amontou ali em cima do Corrillo Enquanto a gente bate na infantaria deles Trolls Os guardas devem ser mantidos Ah O que você acha? Porta o ator O que você acha? Enquanto a criação Vem para a guarda marinha Volta o ator Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Preciso de vocês ali naquela cavalaria Volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta... Estão aqui e aqui Voltaram Aí ferrou tudo né velho Nossa porque eu pego meu general Não vou perder essa batalha não meu amigo Você ta brincando comigo Atira aqui nas costas essa galera Lobos vem dar uma força aqui Na verdade vocês tiraram nas costas essa galera aqui Lobos dá uma força aqui Até parece que eu vou perder para esse Cor Hill aqui velho Vamos ajudar ele na linha de frente Deixa o Cor Hill brigando sozinho aí Correu Vai perseguir aquela galera ali Ufa Até desculpa por não dar muito zoom gente Mas é muita flecha velho Ih rapaz Ih deu ruim Deu ruim Deu ruim O Eagle perdeu o controle por causa da espada de Kayne velho Nossa senhora velho Agora vai dar muito ruim Putz grila estou lasca matou Eagle foi derrotada em combate Mas isso não vai mudar o resultado não meu querido Tem que ir embora Não vai parar o que eu quiser Era para vocês estarem dando uma ajudinha Aqui né Vocês podem encher o saco do General deles lá É que todo mundo correu Vai em cima Meus loucos! Vem! Beleza! Meu Deus! Eu vou te levar! Meu Deus! Passa! Fique! E aí vocês já vão me perseguir Morra por rio, morra agora O cara, o cara matou até o meu lobo O cara é muito bravo Aí, morreu Só dar uma força para perseguir esses pequenos aqui E tá tudo certo Mais uma vez, com a espada de Kayne não conseguiram me destruir Esse item é OP pra caramba Ok, vamos sacrificar eles também, né Afinal, vocês não vieram até aqui pra não ser sacrificados Poxa, o rei aqui foi ferido e tá aqui Vamos ficar aí agora, morrendo em Norsk Porque ninguém vai vir salvar vocês Literalmente, ninguém A única coisa que vocês vão encontrar aqui é morte e desespero E talvez um pouquinho de loucura antes disso A espada lhe convoca Eu não quero Severo Perfeito, meu senhor Pou respeito a semblantes taciturnos Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Midland pegou o Kuhonê Ok, Midland Você sabe que eu vou pegar esse turno agora, né Mas não nessa parte Porque eu vou ensaiar esse vídeo por aqui, gente Então, se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Se inscrever no canal Caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo Vejo vocês na próxima parte aqui da nossa campanha de Norsk Até a próxima e falou E aí Obrigado.